Olha a Tabata Amaral. Bom, primeiro o seguinte, vai no tweet do Guto. Fim da Cracolana em São Paulo. Acabo de aprovar dois requerimentos na CPI da epidemia de crack em São Paulo. Os dois são favoráveis à internação compulsória aos usuários de crack que, além de não terem mais consciência de suas vontades, ainda colocam a vida dos outros e as suas próprias em risco, pra cima. Eu quero lembrar que a internação compulsória já existe em São Paulo, já existe no Brasil. O problema é que o médico não tem colhão de ir lá e assinar. Por quê? Porque o cara não quer pôr o dele na reta. Por quê? Porque ele sabe que aqui é tudo complicado, por mais que tenha lei. Aqui é tudo ideológico. De repente pega um cara lá ideológico, o cara vai processar um médico. Meu irmão, é fogo. Inclusive uma das pautas do Kim Kataguiri pra prefeitura é falar o seguinte, eu vou assumir o risco dos processos. Processo é a mim. Eu vou defender os médicos que assinarem compulsoriamente. Internação compulsória. E aí a Tabata foi lacrar. Você acha que a Tabata não vai lacrar, né? Você acha que a Tabata... E eu poderia até usar o argumento dela, né? Da galera dela. Você acha que a Tabata vai ver um negro de periferia apresentar um projeto e ela não vai lá contestar com a sua branquitude. Não é mesmo? A gente poderia ir por esse caminho, não é mesmo, Tabata Baral? Poderia. Essa carta tá na nossa mão nesse caso. Essa carta tá na nossa mão. Mas vamos lá. Sabe qual é o impacto do seu projeto? Ainda ela põe entre aspas assim, pra mostrar que ela está ironizando. Zero. Que tal você usar essa energia pra de fato resolver o problema? Então vamos lá. Em primeiro lugar, se o impacto do projeto é zero, por que você tá isso incomodando? Porque ela não teve nem coragem de falar que o projeto é ruim. Sim, se o impacto do projeto é zero, então deixa ele lá. Se fosse o caso, né? Mais de 40% dos usuários da Cracolândia querem tratamento, mas não encontram vaga. Sabe por quê? São Paulo tem só 39 leitos de tratamento prolongado. Cadê a sua luta pra ampliar isso? Isso é uma mentira. E o Guto, né, mostrou com muitos argumentos, com fatos e dados, a resposta pra isso. Clica aí, vamos lá. A Tabata Amaral tentou lacrar na postagem sobre os meus dois requerimentos pró-internação compulsória. Além de reconhecer o fato de que uma CPI não aprova... Além de desconhecer o fato de que uma CPI não aprova projetos, desconhece o trabalho sério e eficiente feito em São Paulo pra tratar dependentes químicos. Ou seja, ele não apresentou um PL na CPI. Ele apresentou um requerimento. Vamos aos fatos. A Tabata adora falar que o MBL reduz o debate público, mas vai ignorar todo o seu histórico em se render ao Lula e esconder as suas votações favoráveis à reforma da Previdência por medo de retaliação do seu eleitorado, mas à esquerda. Pra quem não sabe, a Tabata fez isso. A Tabata falou, não, tem que reformar a Previdência. Ai, pegou mal. Eu quero que tire os professores. Aí, claro que não tiraram, né, porque realmente não faria nenhum sentido. Aí ela foi lá e votou a favor. Aí o Ciro bateu nela, todo mundo bateu nela. Aí na hora de apoiar o Lula, ela disse, não, não, não era eu, era o homem de um braço só. Quem pegou essa referência? Você sabe de onde é? Putz, eu não peguei. Do filme O Fugitivo. Inclusive essa referência é usada no filme Máscara. Quando o Máscara vai ser preso ali, que ele tá andando no parque. Aí a polícia, freeze! Aí ele congela. Aí ele fala, não fui eu, foi um homem de um braço só. É uma referência ao filme O Fugitivo. Se não me engano é de 1994 ou 93, com Harrison Ford. Filme maravilhoso. Olha só. Vamos lá. Tratemos de políticas públicas sérias. Coisa que ela e os seus não são muito chegados. Política pública não discursinha emotivo. Tá? Desce lá. Segundo dados oficiais do setor do governo do estado de São Paulo, responsável pelos trabalhos relacionados ao tratamento de usuários de crack e de combate ao tráfico, São Paulo conta com mais de 3 mil dependentes internados, além de mais de 6 mil atendidos em todo o estado. Além disso, o governo de São Paulo conta com 850 vagas em hospitais especializados e 1.500 comunidades terapêuticas, sem contar as vagas disponibilizadas pelo município em instituições parceiras. Vamos lembrar. O problema então de São Paulo não é estrutural no nível construções físicas. Não é que não tem espaço pra essa galera. A galera não quer ir. Você vai chegar num drogado e falar assim, você quer um tratamento? Quero. Então vamos lá. Fazer? Não, não, não. Amanhã eu faço. É assim que funciona. Ou vai um dia, uma semana, mas depois cai de novo. Tem a recaída e volta. Você vai perguntar pro cara? O cara vai falar o seguinte, é, tá ligado, mano? Eu quero sair dessa vida assim, tá ligado, mano? Essa vida do crack não leva ninguém a lugar nenhum. Então vamos lá. Não, não, irmão. Depois a gente conversa pra gente ver isso aí, tá ligado? É assim. É assim. O cara não tem mais consciência do que ele tá falando, Tabata. Não tem uma consciência, entendeu? Ele até sabe o caminho, Arthur, só que ele não tá disposto. Seguir outra coisa. A capacidade não permite que ele consiga seguir, né? Não é só, não é só a vaga pra dependentes químicos. Se você pegar, por exemplo, casas de acolhida. Casa de acolhida é basicamente onde o cara entra, dorme, às vezes ele recebe comida ali, às vezes você tem até um psicólogo pra conversar com ele. Não necessariamente ele é um dependente químico, tá? Ele pode até entrar com o cachorro, às vezes. E o cara não entra. Às vezes o cara morre de frio na rua, sabe por quê? Porque o cara bebeu tanto que ele não tem capacidade de chegar a uma casa de acolhida. E quando chega a vã, às vezes, pra buscar essa pessoa aqui, isso aí já mete o pau. Ah, vã, ó lá, vã da prefeitura tratando as pessoas como lixo, querendo tirar os mendigos da rua porque eles são tratados, eles estragam a paisagem. Não é por isso, não. Às vezes o cara resiste, sai correndo, não quer entrar. Isso acontece. O cara morre de frio na rua porque ele não tem consciência, tá? De que ele precisa ir pra um lugar seguro dormir naquela noite. O cara não tem a consciência de preservar um cobertor. O cara recebe um cobertor, na manhã seguinte ele descarta e vai embora. Essas pessoas não estão em pleno gozo das suas faculdades mentais. Aí ele continua. Além disso, o governo de São Paulo conta com 850 vagos em hospitais. Sobre a sua fala que São Paulo não teria estrutura para tantos internados, teria a boa vontade de supor que foi um equívoco e que, na verdade, a mesma estava se referindo aos leitos de passagem. Os de passagem, ou seja, aqueles que o paciente chega e já é atendido ficando entre 24 e 72 horas até ser transito para os hospitais e comunidades terapêuticas. Esses, de fato, precisam ser expandidos e assim o poder público vem fazendo. Mas também não é o gargalo. O gargalo não é, putz, o cara quer ir e não tem o leito de passagem. Não é esse. O gargalo é, o cara não quer ir. Especificamente sobre a internação compulsória. 57% dos usuários da Cracolândia estão lá há 5 anos. 49% estão lá, estão há mais de 10 anos. Ali teve um erro, faltou um a mais. 57% estão há mais de 5 anos, 49% estão há mais de 10. Mesmo porque 57 mais 49% dá mais de 100%. Cadê, cadê, cadê? São Paulo tem três hospitais de excelência e com estrutura para tratar os dependentes químicos, sendo eles o Hospital Lacan, o Hospital Psiquiátrico da Água Funda e o Caísme Filipe Nel. Desce mais. Que tal vir lutar conosco pelo aumento dos programas de acolhimento para essas pessoas que, infelizmente, já foram consumidas pela droga? Sei que seu eleitorado prefere discursos sentimentais e romantizados sobre o problema da Cracolândia, mas com vidas não se brinca. Todas as cidades que resolveram o problema de suas Cracolândias, tal como Nova York, se utilizaram de política de intenção e internação compulsória. Mas fique tranquila, Tabata. Enquanto você brinca de candidata a prefeito, a gente trabalha sério de verdade. Talvez no SimCity as suas ideias deem certo, pois a vida real já mostrou que não. E é isso, irmão. E vou te mostrar, vou te falar uma coisa. Se você pegar, por exemplo, Los Angeles, que está no meio lá do esquerdismo dos Estados Unidos, vê o que está acontecendo lá, com aquela droga que deixa as pessoas zumbis, a pessoa fica assim, parada. Igual um zumbi. É isso, irmão. Não tem jeito. Tem que ter internação compulsória. Tem que ter. Não é a única medida. Eu já falei várias vezes, Cracolândia se resolve com revisão de plano diretor, revisão de leis de zoneamento, descentralização de equipamentos sociais, padronização de contratos de ONGs. E aí sim, você vai falar internação compulsória e repressão policial em casos de violência. É isso.